Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendito sois vós entre as mulheres, bendito o pronto do vosso ventre, Jesus. Rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Na palavra, desejamos a palavra que é luz no caminho de cada um de nós. A palavra que é luz na vida de nossas comunidades, na vida de nossas famílias, a palavra é a força. A palavra, desejamos a palavra que é luz na vida de nossas famílias, a palavra é a força. E parte o pão, e parte o pão. Viva a palavra de Deus! Viva a palavra de Deus! Paz, 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 eu te desejo a paz e a luz. Paz, 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 eu te desejo a paz e a luz. Não do jeito, mas do jeito de Jesus. Não do jeito do mundo, mas do jeito de Jesus. Paz, 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 eu te desejo a paz e a luz. Jesus, não do jeito do mundo, mas do jeito de Jesus. Paz, 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 eu te desejo a paz e a luz. Paz para o coração de cada um de nós, pedindo a paz da palavra de Deus para nossas famílias, para nossos trabalhos, para nossa cidade. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, a honra da honra e graça forte. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois nós entre os nossos homens, bendito o nosso peito, seja bem da nossa saudade, assim a Deus. Assim como nós perdoamos aqueles que estão pedindo, virá nos deixou extrair em tentação, mas livrá-nos, rapaz, amém. Mostra que é possível experimentar a paz em todo o mundo, e formar a paz em todo o mundo, que é uma caminhada no meio de dificuldades. A paz não é fruto da ausência de problemas, mas a paz é, de fato, permanecer na presença de Deus, acreditando em Deus e em Jesus. Bendita sois nós entre as mulheres e bendito o fruto do vosso reino de Jesus. Bendita sois nós entre os nossos pecadores, bendito o fruto do vosso reino de Jesus. Santa Maria, mãe de Deus, rogai por nossos pecadores, agora e na hora de nossa morte, amém. Filho em nosso Senhor, com fé, esperança e amor. Mãe de Deus, abençoe o nosso pecador, agora e na hora de nossa morte. Mãe de Deus, abençoe o nosso pecador, agora e na hora de nossa morte. Mãe de Deus, abençoe o nosso pecador, agora e na hora de nossa morte. Mãe de Deus, abençoe o nosso pecador, agora e na hora de nossa morte. Mãe de Deus, abençoe o nosso pecador, agora e na hora de nossa morte. Mãe de Deus, abençoe o nosso pecador, agora e na hora de nossa morte. Mãe de Deus, abençoe o nosso pecador, agora e na hora de nossa morte. Mãe de Deus, abençoe o nosso pecador. Mãe de Deus, abençoe o nosso pecador, agora e na hora de nossa morte. Abençoe o nosso pecador, abençoe o nosso pecador, agora e na hora de nossa morte. Abençoe o nosso pecador, abençoe o nosso pecador, agora e na hora de nossa morte. Abençoe o nosso pecador, abençoe o nosso pecador, agora e na hora de nossa morte. Abençoe o nosso pecador, abençoe o nosso pecador. E nós continuamos celebrando a força desta Palavra. Sejam todos bem-vindos para celebrarmos juntos o Dia da Vida. Intenções para esta celebração. Pelo sétimo dia de Vicentina Mariquito Rodrigues, pelos falecidos Edna Maurícia dos Santos Ferreira, 1 mês, Everaldo Pérez Conteiro, 1 mês, Júlia Anúncio, Lídia Grande da Silva, Maria Teixeira Anúncio, Alderita Teixeira Modesto, Sebastião Modesto, Pedro Viana, Maria Rosa Conteção, Elson Líquido da Rocha, 3 dias de conhecimento. Pelo sétimo dia de Maria Natalena Conteiro de Sousa, 60 anos. Perdoe o coração, Jesus Cristo é a paz, por verdade em Cristo. Perdoe o coração, Jesus Cristo é a paz, por verdade em Cristo. Perdoe o coração, Jesus Cristo. Perdoe o coração, Deus Dino, Lorda, Cristo, Pedro, Adriana, Podemos contar do fúste de perdão de nossos pecados. Que não é bom, não há um abrigo, Jesus Cristo. Não tem medo, não há um abrigo, não há um abrigo, não há um abrigo, mas... Que as nossas comunidades se unem em torno da palavra. Que a palavra é a força da vida da nossa provoca, a nossa igreja. Rezando pelas nossas famílias, rezando pelos doentes, rezando pelas pessoas que pediram nossas orações, agradecendo ao Senhor tudo de bom que nós vivemos nesta vez, que já vai chegando ao fim. Também nós estamos celebrando o sétimo dia por alma de Vicentina Mariquito Rodrigues, que Deus a tenha na sua casa. Três dias de falecimento de Elson e Reites da Rocha. Três dias de falecimento de Elson e Reites da Rocha. Três dias de. Três dias de verdade. Três dias de Aleluia! 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 Aleluia 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 Bíblia Livro que traz a Palavra de Deus Mas todos os dias são dias da Palavra de Deus Hoje é dia da Bíblia Livro que traz a Palavra de Deus Tem um canto tão comum Vamos cantar seu refrão Toda Bíblia Curigas Talvez uma programação Curigas A comunicação E um Deus amor e um Deus irmão É feliz Feito a revelação Entender o coração Ficais a Tua Palavra A Tente anunciá-la e testemunhá-la. no amor de muita família, na paz que o mundo precisa. Levante a sua bíblia, faça a sua oferta a Deus e para Deus. Amém. 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 Amém.